Eu quero passar a palavra aqui para o nobre deputado Gilberto Diniz, líder do PT do B na Casa. Senhor presidente, senhores deputados, um ponto que eu também quero colocar aqui, aproveitando esse expediente, é falar sobre a Telex Free. A Telex Free, ao qual nós temos uma situação ímpar em nosso estado, em nossa nação, aonde ela está travada nos nossos tribunais e está gerando um prejuízo enorme, não só a esse estado, mas a toda a nação. Agora, quando se fala em Telex Free, que está atingindo mais de 70 mil acrianos, quase um milhão de pessoas no estado todo, famílias, e o que é que o Ministério Público vai lá e trava a vida dessas pessoas? Então, o que a gente pede aqui, como deputado estadual, é que o Tribunal de Justiça possa tomar uma decisão o quanto antes, destrave isso aqui, para que, se não vão resolver por aqui, destrave para que possa ir para Brasília, para definir a vida dessas pessoas. É o que eu tinha a falar no momento, muito obrigado. Consigo da palavra ao nobre deputado, delegado Walter Prado, líder do Partido Ecológico Nacional. Um assunto também que eu gostaria de tocar nesse momento, é a minha tristeza, principalmente com a população do Acre, no que diz respeito a essa decisão judicial. Tanta coisa aí para ser julgada, tanta coisa para ser avaliada, aí vai exatamente mexer num assunto, numa causa que está beneficiando a população do Acre, e de modo especial, as pessoas que têm menos rendas, as pessoas que precisam, e que investiram seus recursos, porque, se há o culpado nisso aí, é o governo brasileiro, e depois que a população, acreditando, e acreditando com fé, de que tudo era válido, porque a própria fazenda federal, chegou a dizer que não tinha nada irregular, deixou que a população colocasse os seus recursos, e agora, uma decisão judicial no Acre, faz com que o Brasil todo paralise. Eu me refiro aos divulgadores, o Telex Free. Eu acho que, se haveria um culpado, se há alguém que tem que ser responsabilizado, é exatamente o Estado brasileiro. É, inclusive agora já está tendo ameaças. Estamos recebendo notícias que está sendo ameaça, sendo ameaçado aquelas pessoas, por autoridade, que fizeram os investimentos. Por que que a nação não disse que não era possível? Por que que deram o CGC a essa empresa para operar esse sistema? Por que que legalizaram? Isso aí fica a questão. Muito obrigado, senhor presidente. Fé em Deus que isso vai ser, com certeza, quando cair nos tribunais, vai ser totalmente revogada, porque não há amparo legal, não tem nada público no meio disso. São negócios, e negócios acontecem todo dia nesse país. E as autorizações, repito, do CGC, quem deu foi o governo brasileiro. Concedo a palavra ao nobre deputado Heber Machado, líder do PSDC, na casa. Queria me posicionar também, senhor presidente, com relação a essas 70 mil famílias acreianas, que acreditaram e continuam acreditando na Telex Fri. Não quero aqui fazer defesa aqui da Telex Fri. E nem fazer e nem dizer que esse poder está contra a decisão tomada pela justiça. Pelo contrário, nós estamos e sempre estaremos em defesa do nosso povo, do nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao nobre deputado Manuel Moraes. Eu quero falar aqui também sobre o povo do Telex Fri que está aqui. Primeiro, a justiça do AAC precisa se posicionar e vir de público dizer o que está acontecendo. A justiça fica engavetando, fica conversando, adiando decisão e causando um problema para toda uma população, tanto os investidores como quem não é investidores. A justiça se pega num Código Penal de 1940 para regular uma época de internet online, que são coisas rápidas. Então, a justiça precisa vir de público dizer o que está acontecendo, não como aconteceu ontem. O relator viajou e ficou todo mundo de cara para cima e a justiça não dá nenhuma posição. O senhor presidente do tribunal, ele tem de vir de público dizer qual o posicionamento da justiça. Nós temos aqui mais de 70 mil famílias que acreditaram num projeto, que acreditaram no Telex Fri e estão aflitas. Muita gente estava melhorando de vida. Eu não vejo nenhuma ação. Ontem, no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo, a empresa do Eike Batista caiu 35% no dia, a OMX, a EX. Mas ninguém fala em proteger. Porque aqui no Acre, existe inúmeros, inúmeros tipos de investimentos que nós não sabemos como acontecem, mas hoje pegaram o Telex Fri de Salvador da Pátria. O risco em todos os investimentos, todos os investimentos é risco. A Bolsa de Valores é risco, o dólar é risco, o ouro é risco. As pessoas só vão para o garimpo atrás de ouro, é porque eles podem ganhar muito, mas o risco é muito grande, inclusive de vida. Concedo a palavra ao nobre deputado Astério Moreira. Eu também já deixei muito claro o meu posicionamento sobre a Telex Fri. Muito claro. Eu tive, inclusive, 150 mil compartilhamentos, que eu até me assustei, sobre uma frase que eu disse sobre a Telex Fri. Estou recebendo e-mails do Rio Grande do Sul, de Imperatriz, Maranhão, de Mato Grosso, São Paulo, é de todo lugar chegando e-mails sobre essa questão. Quem dizia que não conhecia o Acre, agora deve conhecer. Mas a minha posição é clara também, é de que a justiça do Acre tem que dar uma resposta para as pessoas. Tem que ter uma resposta. Tem que ter uma resposta ou sim ou não, para que se trabalhe em outra esfera do próprio Poder Judiciário. Eu só acho que as pessoas que fizeram seus investimentos, que têm dinheiro aí, precisam de uma resposta do Tribunal de Justiça do Acre. Não dá mais para ficar esperando. Não dá para adiar para amanhã, para quarta, para terça. Eu acho que tem que ter uma resposta. É o mais coerente. Eu acho que é o mais correto. É uma resposta para que os advogados da empresa trabalhem em outro nível da própria justiça. Concedo a palavra ao nobre deputado Jonas Lima. A Telex Free, ela está sendo julgada antes do processo ser concluído. Eu sou leigo, o deputado que está falando aqui é leigo. Não tenho vergonha de falar para vocês. Eu sou leigo. Pelo sistema brasileiro do passado, pelos governantes que viveram nesse Estado. A verdade é essa. Mas eu quero dizer para vocês que o Ministério Público, que fez essa ação, que eles me recebam, pelo menos isso. Eu quero que eles me recebam lá, que aqui é um poder. Eu sou deputado, representante do povo, e esse povo está precisando de uma resposta. Sabe por que que eles estão aqui? Porque tem famílias que estão lá sofrendo por essa decisão, para mim, imoral. Porque ela não foi consultada. A quem tem que consultar, que é a população. Eu vi ali no programa de televisão, o Astério Moreira, chamar. Se tiver alguém nesse Estado, que foi enganado pela Telex Free, que vem aqui, que eu abro o programa para você aqui. O Astério chamou e não teve uma pessoa.